Partiu, oferecimento, DCR Produções, valorizando a cultura e os artistas do Ceará. E Globo Turismo, você sonha, a gente realiza 4005-8757. Bom dia, final de semana chegou, e você, vai ficar de bobeira? Claro que não, né? Prepare os óculos escuros. Está no ar? Partiu! Tá afim de pegar uma praia? Já que o filme De Volta para o Futuro voltou a ser notícia 30 anos depois, a nossa praia tem futuro até no nome. Partiu, Praia do Futuro! Esse é o Roberto, e essa casa que a gente está aqui, é uma casa que na época era de velha neiva, o pai dele, que foi construído terreno ainda em qual ano? Em 59. Muito tempo de lá pra cá, né? Muito tempo, muito. Como é que era essa época por aqui? Olha, a época aqui realmente não tinha nada até aqui, né? Era aqui, nem luz, vamos dizer, melhorou o melhor, né? Nem energia, né? Não é? Não é? Esse aqui é o Breno, que mora aqui na Praia do Futuro, e está amarradando essa pista de skate, não é isso, Breno? É, sim. Então, esse daqui, você andava de skate aonde? Na beira-mar, não estou esperando, estou preparado junto do filme, descendo nas pistas. Então, tinha até sido perigoso de ser preparado, mas agora, com o preço aqui, está tudo bom. O Petros mora na cidade dos funcionários, mas quando pensa em pegar no skate, para dar umas voltas por aí, ele vem para a Praia do Futuro. Você vem para a praia, mas de repente, se esse é o biquíni, ou até mesmo a saída de banho, não tem problema, aqui tem também tudo isso. O que é que é vir para a praia e encontrar essas opções aqui para saída de banho, biquíni? Ah, é ótimo, porque é bem prático para quem vem à praia e esquece o seu biquíni. Aqui tem opções, tanto é que eu sou aqui de Fortaleza e estou aqui na praia, achei bonito e também vou comprar. E você, gostou de alguma saída de banho, vai levar algum para a praia? Gostei de várias, temos várias opções e bem de bom gosto, viu? Gostei muito. Com certeza é melhor comprar aqui que nas lojas, o preço é bem mais em conta, é bem mais vantajoso. Os turistas que procuram o bom preço, venham comprar aqui na praia, que é bem melhor. E outra, comprou, usou. Aqui você encontra tudo, biquíni, a saída de banho, o chapéu, a bolsa, tudo prático e o pessoal especial. Agora é, todos os dias? Todos os dias, de segunda a domingo. E aí, está curtindo o Partiu? Bom, fica por aí, porque nós vamos com a Vitorvalo e daqui a pouco a gente volta com mais aventuras aqui na Praia do Futuro, a praia preferida em Cearesse. Partiu, volta a dia. Partiu, praia do futuro! Partiu, volta a dia.